Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos conferir o lançamento do SXOS versão 2.9.5 e já falo para vocês que está perfeito, estou rodando ele aqui no Memonand, já conferi HD externo e tanto os XCi quanto os NSPs funcionaram perfeitamente conforme esperado. Essa versão está oferecendo suporte total para a X01 e versões anteriores. Deixa eu mostrar aqui para vocês, estou utilizando esse console atualizado para a X.0.1, a gente já viu no canal que a X.0.0 e a X.0.1, acaba sendo tudo a mesma coisa, foi uma pequena alteração. Vamos começar aqui mostrando um dos lançamentos da semana, muito aguardado, o Trials of Mana. Eu joguei muito Mana quando eu tinha o Super Nintendo, quando o Super Nintendo era o videogame do momento. E já aproveitando, quem fez o desbloqueio comigo, qualquer serviço, é só me pedir o link desse jogo que já vai pegar a minha versão, testadinha perfeita, só para você baixar. E também quem quiser fazer a atualização do console ou desbloqueio, já falando que o SXOS lançou já o SX Core, o SX Lite, eu já tenho uma unidade comprada e já tenho também a minha unidade lá, que eu sou um dos 300 testers do SXOS. Então, vamos ver qual que chega primeiro. Assim que chegar para mim, eu vou desbloquear um videogame, que eu vou comprar só para isso, e vou mostrar aqui no canal para falar tudo o que tem de bom e espero que nada de ruim. Então, vamos conferir esse jogo aqui, que eu não sei vocês, mas eu estava aguardando demais, tá? E quem quiser fazer qualquer serviço comigo, tem o meu e-mail na descrição, eu cobro sempre R$50. Vamos lá então, dar uma olhadinha, né? Pena que não tem mais o SX Outloader, né? Eu não sei vocês, mas eu adorava clicar aqui por cima. Mas agora acho que a questão aí de pouco tempo já vai sair novamente. Então, aqui eu posso escolher três personagens, né? De todos que tem. Já escolhi aqui as duas mocinhas, né? Beleza, fechou aqui minha equipe. Então, após um tutorial bem bacana, né? O jogo começa. Não vou mostrar muito do jogo, tá? Até mesmo, que daí a Nintendo acaba tirando, às vezes, meu vídeo do ar. Mas as imagens estão muito bonitas. Os frames, assim, eu gostei, né? Não tá tendo aquela, pelo menos, aquela queda perceptível. Então, beleza. Tá? Só pra conferir o jogo. Então, quem fez o bloqueio comigo, é só me pedir esse link. Acho que já tá disponível, preparadinho lá pra você pegar a minha versão já testada. Vamos agora pra mais um grande lançamento. Que eu, particularmente, não gosto muito. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Jogo também, né? Com a imagem lindíssima. Então, vamos lá. Acho que agora, finalmente, vai começar. Opa. Deixa eu defender aqui. Nossa, já tô levando um couro aqui. Defesa, acho que é ZR, né? Se não me engano. Oh, mas que tipo... O cara tá me detonando aqui, hein? Vamos lá. Ah, consegui acertar o... Meu Deus do céu. Nossa, é só uma desgraça esse tipo de jogo aqui. Não sei vocês, mas eu, particularmente, não gosto muito. Como eu tinha que achar a defesa aqui, que eu não tô achando. Deixa eu ver. É, não. Só pra trás não é. Acho que tem que ser o ZR. Ah, agora... Isso aqui é o que acertei, não. Ah, já levei um couro. Porra, acho que minha defesa tá estragada aqui, né? Nossa, tô levando um couro. Beleza. Tem que ver quais botões fazem o quê. Sem defender, fica difícil. Ah, mas no manual dizia que era o ZR. Será que é o R, então? Deixa eu ver só se eu defendo aqui, ó. Não, não tá defendendo. Ah, agora me matou aqui. Beleza. Tá. É, tá aí o jogo. Tá bonito, né? Pra quem gosta de estilo aí, top, né? Agora vamos conferir legendas externas. Eu tenho uma versão do The Witcher que já tem a legenda e áudio em português. Só que eu peguei essa aqui, que tem que ser posto externo, né? Essa aqui é uma outra versão. Já justamente pra ver se a legenda funciona ou não. Então vamos começar aqui o jogo. Então, como pode ver, jogo em português, tá? Esse aqui é por legenda externa. Então, legenda externa funcionando normal. Testei vários outros jogos, tá? Todos funcionando. Não só esses aqui, tá? Esse aqui foi o que eu acabei deixando. Então, tudo que eu funcionei funcionando. Tanto jogos que eu já tinha instalado no console e depois de atualizar continuaram funcionando. Quanto jogos que eu instalei perfeitamente pra essa versão. Nossa, esse MotoGP 2020 que tá top, hein? Beleza, homem? Então, acho que seria isso, tá? Então, desbloqueio do SXOS rodando na versão 2.9.5. Totalmente compatível com a versão da Nintendo 10.0.1. Recém-lançada, né? Faz poucos dias. Graças, né? Que ela não trouxe grandes mudanças. Então, que funcionava pra 10.0.0. Continuou funcionando na 10.0.1. Senão, a gente ia ter que esperar mais tempo ainda. É isso aí, tá? Quem quiser realizar qualquer serviço comigo, né? Se quiser atualizar o seu console com segurança. Eu cobro 50 reais. É só me mandar um e-mail, né? Tem o meu e-mail na descrição. Um abraço a todos e não espero a hora, né? Mal espero a hora de trazer um novo desbloqueio pra todos os consoles. Mas isso vamos ver aí só pra mês que vem, né? Pode ser que demore um pouquinho mais. Mas agora é real, o negócio já existe. E não vejo a hora de pôr a mão na minha peça, né? Um abração a todos. Tamo junto.